Coisa de outro mundo, só tem uma explicação Ela caiu do céu, veio o céu pra mim Ela caiu do céu, por isso eu tô assim Não sei como explicar Só sei que é o amor que não tem fim Ela caiu do céu, veio o céu pra mim Ela caiu do céu, por isso eu tô assim Não sei como explicar Só sei que é o amor que não tem fim Ela caiu do céu, veio o céu pra mim Ela caiu do céu, por isso eu tô assim Não sei como explicar Só sei que é o amor que não tem fim Não sei como explicar É o amor que não tem fim É o amor que não tem fim